O público foi menor, abaixo do registrado no campeonato catarinense. A Chapecoense estreou na Copa Santa Catarina, às vésperas de completar 37 anos. Mas quem começa a festa é o Joinville, logo aos 5 minutos. Serginho coloca a mão na bola, pênalti e cartão amarelo. Cris Cobre faz 1 a 0 Joinville. Mas o empate vem logo depois, Neilson chuta no canto e faz 1 a 1. Ricardinho responde com cobrança de falta. O Joinville é melhor e no desvio do chute de Carlinhos Santos, Nivaldo não pega. 2 a 1. O segundo tempo começa e Neilson deixa de marcar para o Verdão. Depois foi a vez de Charo chutar na rede pelo lado de fora. O Joinville chega bem com cobrança de falta de Renato. A Chapecoense ainda tem um jogador expulso, Rodrigo leva o vermelho aos 33 minutos. E o placar ficou assim, Chapecoense 1, Joinville 2.